Eu sou assim com alegria, quero ver todos os dias, todo mundo sorrindo, que lindo Eu quero ver nossa gente nessa grande corrente Em cada cidade, toda felicidade E a gente cantando a mil Pelo Brasil, para o Brasil, é pra prazer Arisco, sempre assim com o Brasil O Real veio para... Nasce um país de orgulho Nasce um país campeão Nasce um Brasil de interesse E dentro da gente uma nova versão Parmalat, porque nasceu um país campeão Vem! Vem! Vem pro Testra, vem! 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 Vem pro Testra, vem! Vem! Valeu seleção Vem pra casa, traz a taça A caixa quer vibrar com vocês Explode coração O Brasil é Testra Cancião Vem! Vem pro Testra você também Vem! Vem! Todo mundo na mesma jogada Foi emocionante Agora, cá pra nós O que mexeu com o nosso coração Foi ver o Brasil ganhar a brincadeira Gaston e Gastonzinho Vencer o melhor É fato Música Torne real o seu sonho Música